Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa. Uma ótima semana para todos, tá? A sua informação sem enrolação é aqui, começando pelo fluxo do estrangeiro. No dia 20 de junho, os estrangeiros compraram 617 milhões. Pessoal, é o maior volume até agora de entrada no mês, tá? 617 milhões foi o que eles compraram no dia 20. Bom, o saldo negativo ainda está forte, 6,5 bilhões no mês de junho. E no ano, 42,438, negativo, tá? Os ativos brasileiros, eles deram uma corrigida das quedas recentes, né? Favorecidos por uma agenda um pouco esvaziada, né? Hoje. E pela ausência também de novos ruídos políticos. Obrigado. As bolsas da Europa também fecharam em alta com o apetite por risco maior, né? As preocupações com o tema fiscal. E a incerteza política das últimas semanas foram deixados de lado. E ações dos setores automotivos, setores bancários, deram uma impulsionada nos ativos por lá. Por outro lado, assim como nos Estados Unidos, companhias ligadas à tecnologia, especialmente as ligadas ao setor de chip, NVIDIA, por exemplo, cai 6% lá fora, operam pressionadas, tá? Agora à tarde, o ministro Haddad, Fernando Haddad, vai receber o relator da LDO de 2025, o senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, na sede da pasta. O senador tem procurado ministros da Esplanada para tratar do seu relatório. O calendário inicial divulgado pela Comissão Mista do Orçamento previa a votação do relatório Prêmio Eliminar da LDO de 2025 entre o dia 1º e o dia 6 de junho, mas a divulgação acabou atrasando, tá? Amanhã, às 8 horas, nós temos a divulgação da ata do Copom. A ata vem sido aguardada pelo mercado para entender quais serão as próximas diretrizes do comitê e ver aí qual que vai ser o reflexo nos ativos, tá? Temos minério de ferro com queda de 2,10 em Singapura, 3,11 em Dalyan. E aí, como é que a gente vê a Vale? Positiva. Aparentemente, o mercado vem encontrando um suporte e procura por ativos de riscos. A gente vê nos nossos ativos. Petro, mantendo a alta de 0,08, tá? 36,74, bem próximo da máxima. O setor financeiro é o que se destaca hoje. Nós temos a curva de juros praticamente aí toda trabalhando no negativo. O Ibov, nesse momento, trabalhando com 0,95 de alta, superando 122 mil pontos. O índice futuro também, 124.150, chegou a bater quase 124.500 e agora com 0,80 de alta. O dólar futuro, que vence essa semana, já está abaixo de 5,4, tá? Mas o estrangeiro ainda vem mantendo a sua posição comprada, aliviou um pouquinho de sexta para cá, mas ainda um estoque muito alto na compra. Vamos ver qual que vai ser a briga por essa Petax na sexta-feira. e muita coisa ainda. Temos PCI nos Estados Unidos e a volatilidade dessa semana promete a partir de amanhã. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana. Volto amanhã com mais informação e desejo a todos bons negócios, ótimos estudos e um forte abraço. E não se esqueça, vamos em frente sempre!